Música O Ler Mais, Ler Melhor de hoje é dedicado a Virgílio Ferreira, que nasceu em Gouveia, a 28 de janeiro de 1916. 20 anos mais tarde, matriculou-se na Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, tendo concluído o curso de Filologia Clássica em 1940. Fez o estágio pedagógico no Liceu Dom João III, em Coimbra, tendo lecionado em várias outras escolas. Foi pela ficção e pelo ensaio que Virgílio Ferreira se afirmou no Panorama Literário Nacional. O primeiro romance, O Caminho Fica Longe, foi escrito ainda na faculdade em 1939 e publicado em 1943. Manhã submersa, aparição, contos para sempre, em nome da terra, na tua face, cartas a Sandra, são algumas das obras do escritor que hoje o nosso programa homenageia. Este último título, Cartas a Sandra, foi deixado incompleto e publicado opostumamente. Virgílio Ferreira morreu em Lisboa, a 1 de março de 1996, faz hoje 15 anos. E foi sepultado em Melo, a terra onde nasceu, no concelho de Gouveia, virado para a Serra da Estrela. Como foi sempre, o seu desejo. Virgílio Ferreira tem uma obra centrada, sobretudo, no romance. Ele é um dos maiores romancistas e escritores portugueses do século XX. E a sua obra dialoga com a nossa grande tradição literária, com grandes autores, como Anter de Quintal, Raul Brandão, ou como autores mundialmente conhecidos, como Dostoevsky, por exemplo. Mas é uma obra multifacetada, que também tem uma vertente filosófica, que encontramos nos romances, mas que também vai dar origem a vários livros de ensaios. E é também notável o seu diário, nove volumes, que ele escreveu ao longo de 13 anos, de 1981 até 1994, portanto, dois anos antes da sua morte, ele vai morrer em 1996. Nasci em Melo, na Serra da Estrela, a 28 de janeiro de 1916, uma sexta-feira. Minha mãe dizia que eu tinha nascido às três horas da tarde. No registro parece que indicam outra hora e eu não sei qual deles tem razão. Virgílio Ferreira tem quatro anos de idade, quando em 1920 os pais emigram para os Estados Unidos. E deixam-no com os seus irmãos entregues aos cuidados de umas tias maternas. No romance Nítido Nulo, ele vai contar a experiência de uma infância, de um rapazinho criado na zona da Serra da Estrela, com a neve em pano de fundo. Portanto, são paisagens com poucas figuras, paisagens frias, desertas e com pouco calor humano. E talvez não seja por acaso que muitos dos seus romances começam justamente assim, com a morte dos pais e a solidão de uma criança. E se calhar também poderemos pensar, se não estará também aí uma ligação muito forte com um dos temas centrais da sua obra, que é a solidão do ser humano num mundo onde Deus morreu ou se ausentou. Eu costumo distinguir a solidão do isolamento. O isolamento, toda a gente entenderá o que seja, pois é estar só, sem ninguém perto, sobretudo sem ninguém conhecido, ao passo que a solidão é uma relação connosco próprios. Portanto, a solidão, eu entendo não perdermos de nós próprios. E o artista não se pode perder de si próprio para justamente realizar a sua arte. Virgílio Ferreira esteve entre os 10 e os 16 anos no seminário do Fundão. Depois saiu daí para frequentar o Liceu da Guarda. Formou-se em Coimbra em Filologia Clássica. Portanto, teve uma experiência de vida que não é muito comum. Podemos aproximá-lo, por exemplo, de Miguel Tóraga, que também esteve num seminário. E ambos têm aí uma atitude bastante semelhante na relação que depois estabelecem com Deus ou com a transcendência. Aos 10 anos, entrei no seminário de Fundão. Dessa experiência, eu retirei a matéria para o meu romance Manhã Submersa. Em Manhã Submersa, um outro dos romances mais conhecidos de Virgílio Ferreira, ele conta essa experiência do seminário, de uma infância e de uma juventude, solitárias. Mostra-nos como foi a procura do sentido do mundo num universo muito fechado, provinciano, numa sociedade muito a preto e branco, muito cheia de estereótipos e num ambiente austero, que era o ambiente do seminário. O cineasta Laura António fez um filme sobre Manhã Submersa, em que conseguiu captar com muito rigor e com muita fidelidade o ambiente sombrio do romance, toda aquela situação da criança solitária que se interroga, que não encontre respostas e que está sozinha e que se debate com o silêncio de Deus. O menino sabe por que veio aqui? Sei sim, senhor reitor. Não sei não, senhor reitor. Então é que ficamos? Sabe ou não sabe? Eu juro que é por causa da carta, mas não sei ao certo. É curioso que o próprio autor, Vigílio Ferreira, tomou parte no filme, fez o papel do reitor do seminário, o que aliás o divertiu muito, como ele conta no diário, e ele conta também como foi gratificante. Essa experiência, para ele, completamente inédita, das filmagens e depois de ver o filme nas salas de cinema. E ele diz, eu estou a citar de memória, não são estas as palavras, mas a ideia é esta, tanto tempo a escrever e afinal é agora um filme que leva os meus livros para junto de um público muito mais alargado. Porque é óbvio que o cinema tem uma força de difusão imediata que a literatura não tem. Vigílio Ferreira é um daqueles autores de quem se pode dizer que escreveu sempre o mesmo livro. Se excetuarmos as primeiras obras em que ele ainda é influenciado pelo neorrealismo, de que depois se afasta. Portanto, essa influência marxista do neorrealismo, ele abandona e afasta-se também do catolicismo. Ou pelo menos entra numa relação de conflito com ele, como torga. Portanto, uma relação de conflito com Deus. Ou o ressentimento de que Deus não esteja lá, de que esteja ausente. A sensação de solidão do ser humano num universo que não tem sentido, que perdeu o sentido. E, por outro lado, uma espécie de grande desafio a Deus, tentando, por vezes, colocar-se no seu lugar, enquanto Criador, competindo com ele, sem ter ao mesmo tempo uma sensação de culpabilidade. Porque é, no fundo, a hubris, uma ousadia desmedida dos humanos, como diriam os gregos, que está patente nessa atitude. O corpo é também um aspecto central em Virgílio Ferreira, o erotismo do corpo belo, da juventude. Ele celebra-o em todos os seus romances, mas também o celebra num ensaio chamado Invocação ao Meu Corpo, em que há um capítulo chamado Ode ao Meu Corpo. E aí é impossível não pensarmos na formação clássica de Virgílio Ferreira, na formação da cultura grega, da filosofia grega, portanto, em todo um ideal de humanismo, de cultura física, dos heróis dos Jogos Olímpicos, dos heróis guerreiros, das odes gregas, que é pré-cristã e que, portanto, não tem o sentido da culpa de toda a cultura judaico-cristã, mas, por outro lado, também já é na cultura grega que Virgílio Ferreira vai encontrar o sentido trágico que perpassa todo o universo dos seus livros. As personagens centrais de Virgílio são sempre alter-egos dele, portanto, ele projeta-se nas suas personagens e cria um universo que é muito subjetivo, muito intimista e também um universo lírico, porque parte sempre de uma subjetividade, de uma experiência vivida. Cituo muitas vezes Virgílio Ferreira nessa ambivalência, ou gosto de pensar na sua obra, como nessa ambivalência entre o momento de glória, da aparição da verdade, da descoberta do sentido do mundo, da juventude, do erotismo e o momento da decadência, da velhice, da morte. Canta, é jovem e canta, e na sua voz passa a memória do mar, das aves, do sol. É uma memória de espaço e infinitude e uma coluna de triunfo ergue-se até o céu para se medir com toda a grandeza possível. Canta, é jovem e canta, e eu tenho uma alegria triste que dá a volta a todo o universo. Bom, isto é apenas um pequeno apontamento e agora a minha sugestão é que abra ao acaso qualquer um dos romances de Virgílio Ferreira e não se preocupe se não sabe filosofia, se não estudou filósofos nenhuns, não é preciso saber filosofia para perceber Virgílio Ferreira. Ele, aliás, diz que a arte não explica, a arte move-nos, a arte mostra e é só isso que precisamos de fazer, é deixar-nos envolver e deixar-nos seduzir por Virgílio Ferreira. Descubra a vida e a obra de Virgílio Ferreira. Até amanhã. Programa apoiado pelo Plano Nacional de Leitura Legenda Adriana Zanotto